Música Seu isqueiro, se você não tiver, manda energia assim ó Vai na lume, saca uma galume no bolso E quem não tem nada, levanta a mão Grita muito forte, do fundo do âmago, do exófago Da alma, do peito, do coração, da mente Quem que é batalha boa, grita o quê? Arrgh! Aí, uma história sem estraça aconteceu hoje com ele Eu tava em casa, prendei pra minha coroa Ela mandou sair de lá e fazer algo que peste Eu falei pra ela, que eu vou pra Itaquara, que é pra existir o quê? Mata ela, né? E eu, ô, 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 ô Mata ele, cara 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 Aí, Jorginho, eu sei bem que cê é bom Sei que você tem até umas ideias pra trocar Mas infelizmente não vai adiantar Porque hoje, segundo, não é o suficiente pra você passar Então não vai ter mais uma segunda chance Isso é tipo mais um dia, mais uma revanche Ou mais um dia de avalanche Porque se eu tô rimando nessa noite, você vai virar meu lanche Vou virar seu lanche fazendo improvisação Na hora que cê digerir, cê vai sentir a indigestão Então, você sabe muito bem que isso é batalha Esse é o momento onde eu não posso dar uma falha Chegamos ao final Cê sabe que eu vou mostrar E o mínimo é dar o máximo E o máximo é me entregar Cê entendeu qualquer batida E agora eu não me empanho Que isso é mais que batalha Isso é nosso sonho Realmente eu vou ter um indigestão Por isso, parceiro, eu chego tranquila na improvisação E a ideia, ela prevalece Eu tive indigestão É que é misto fraco, nunca me desce Nunca te desce, sinceramente, tá slow Só que ela não entende porque ela não dá um show Também tive indigestão, rima que escancara Agora cê tá vendo, eu vou me dando na sua cara Eu não dou um show, mas eu faço um show completo Às vezes tô de graça, não é só objeto Cê tem que entender, por isso cê é perverso Minha vida não é um show, daria um filme completo Daria um filme completo, mas cê sabe eu vou além E o roteiro do seu filme, dirigido por quem Você não entendeu isso, cê sabe, percebeu Minha vida é de freestyle e o roteirista é Deus Dirigido por mim mesma, eu faço a minha história Deus me deu a vida, me deu a trajetória Mas pra eu ter meus dias de glória Eu tenho que botar os pés no chão pra encontrar a minha vitória E o que é que você faz quando encontra a derrota? Cê aprende com isso e tenta abrir mais uma porta Já pisei muito lendo, cê sabe improvisado E conquistar vitória é somente o resultado Por ordem de quem começou, muito barulho para quem gostou Por ordem de quem começou Barulho para quem gostou das imaginaias Diferentemente, barulho para quem gostou das imaginaias 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 Jorgin Caia 1 a 0 certo? Mas tudo que vai Daquele jeitão São os últimos rounds Depois disso só sabendo que vem Só tu ouvir te diger Ader na mão meu documento Ei, ei, ei Ai gente me sinto mais insuficiente Por dentro me perdoa Me perdoa Mas eu sei que cê na vida aí não é pedra de tempo Obrigado Obrigado E vem no ouro Papai é cara E cara de cara Chegamos a mais uma final Isso tá normal Eu sei que isso daqui vai ser época de regional Então vou me esforçar pra isso não ficar mal Eu vou rimar como numa final de nacional Iguals em toda praça Sempre mas tive assunto E vem em toda praça Em palcos e viadutos Também irei na rua E agora eu vou avante Não é só meu tamanho que faz me formar gigante Só que só pensar no nacional não é o bastante Pra você poder ter sentimento e ir adiante Por isso que eu não admito falha Todo dia da minha vida pra mim é a primeira batalha Porque eu tenho mais amor que tudo E mais conteúdo Tenho mais ideia pra passar E se um dia eu me acomodar É porque eu deixei de ser aprendido Não tenho nada pra levar Não tem nada pra levar Mas agora eu só vou dizer Não tem nada pra levar Mas ainda há muito pra aprender Nunca ouviu pecal nessa batida Você pode ser veterano em rap Sempre tem algo na vida Isso mesmo Vocês tem que ser sagaz E quando você achar que sabe tudo Vai aprender mais Porque a vida é assim parceiro Você não aprende acertando Você aprende com seu tempo Mas não foi ela que falou Que ela ia se acomodar Não tem nada a aprender Não tem nada a ensinar Tenho muito a ensinar Pois eu tô distribuindo Aprender enquanto eu rir Me ensinar quem tá ouvindo Eu não quero me acomodar Tô na correria brava Lutando todo dia Pra dentro da minha casa Por isso mesmo É a disciplina Quem vai ficar acomodada É minha mãe No estilo rainha A minha também vai Isso daí eu garanto Pois vocês sabem muito bem Que agora esse é o tormento Porque faxina pra minha mãe Era o trampo E o trono de rainha Que vai ser seu aposento Isso mesmo Minha mãe segue diarista É a realidade De vários manos nessa pista Só que eu aprendi Eu tô no comando Foi com a minha coroa Que aprendi no passapano Pra papo Maravilha pra esse round Vamos considerar Vamos considerar Aqui começa esse terceiro round E se você pedir o terceiro round Já levanta seu flash Levanta sua mão Sem maldade Nem solta o DJ Calma aí Antes de levantar a mão Papo reto Esse é o terceiro round Da grande final Edição 545 500 edições parceiro Quase que em 150 Você faz parte disso Sem maldade Você faz parte disso Tanto quanto eu A dos santos Os dois MC aqui O parceiro que tá gravando O DJ Qualquer um pai Você faz muito parte disso Então não faz uma parte De alguma coisa De metadinha Tá ligado pai Faz por inteiro mesmo Se doar pro bagulho Que o bagulho vai ficar mil graus Certo? Agora sim Joga a mão pro Altair Quem puder Quem se sentir a vontade Tá ligado? Joga o flash Joga a energia Joga qualquer coisa E aí DJ Aldi É terceiro round Espero que você tenha Guardado aquela pedrada Já levanta a mão aí Não deixa ela baixar não Levanta a mão aí Levanta a mão aí E aí gasta já levanta a mão aí E um dos Mc Nós te divertimos, o que é Batalha da Leste? Você quer o cemitério de MC? Se nós se divertis é batalha do quê! Batalha da lenda e vou! Vou bater caralho, gente caralho! Vozes falam pra eu te matar, mas será que eu vou escutar elas? Ou eu vou fazer meu verso pra libertar todos meus irmãos da cela? Ok mano, eu tô te matando, se cê nem entendeu, toma esse drible. Tô longe da cela, tô longe da gaiola, porque pra derreter Eu cansei que nem colibre, e eu não atirei que nem calibre Pois eu prefiro não tocar uma block Você entendeu que eu prefiro tocar no kit do DJ E tocar corações só fazendo hip hop Eu sei que você é uma mama na zica Você tem que entender que agora eu dou sapatinho Esse é o caminho, minha mãe me ensinou da roda o que entrar no meu caminho Pode passar, só que eu tô tranquila nessa sessão Por isso mesmo que eu faço improvisação Eu tive que tocar sentimento das pessoas à minha volta Mas primeiro chega o meu coração Fica diferente, meu parceiro, você sabe Quando eu tô rimando, minha mente tá em alerta E pra você passar o seu sentimento Você tem que saber usar ele na hora certa Porque senão, você não vai ter emoção Você só vai ser um emocionado Essa é a diferença e eu não paro Eu não sou a goque, só que eu não travo Eu também peguei só na caneta, preta Mano, você sabe que nas minhas coisas não mexa Por isso mesmo, você sente sua morte Se você quiser olhar o que tem na minha gaveta Uou, o que que tem na sua gaveta? Se você não entendeu com semente, isso é o momento Na verdade eu entendo o que tem na sua gaveta Um monte de papel escrito, só que ele tem sentimento Eu, e o que tinha na gaveta lá da naia Mas você sabe que eu já vou além De uma escopeta, eu tinha um verso treta Se tinha escopeta, você virou que eu te comprei Não, na minha gaveta não tá cheio de papel Que no final não tem sentimento Ele tá cheio de papel com letras de poesia Ou seja, chave de conhecimento Você não sabe, você não entende o meu parceiro Essa que é real, improvisada É uma chave de conhecimento E você não conhece a atitude desquebrada Eu não conheço a atitude desquebrada Mas a atitude de quebrada que eu tô tendo aqui Se você não entendeu agora eu vou te dizer E vou refutar o argumento do MC Eu tenho um papel cheio de poesia Isso você entendeu, com certeza é verdadeiro O papel de poesia, quero uma folha escrita O dia vai virar nota, ser um papel de dinheiro Só que essa é a diferença Você só quer uma folha escrita Eu não quero uma folha escrita Manuel, quero uma missão cumprida Só que tem a folha e o sentimento Mas você sabe, é improvisada Você tem que botar o seu sentimento pra fora Sonhos do papel não se torna nada Foi exatamente o que eu falei Se você não entendeu, com certeza é treta Ela falou que quer não quer topas com o sentimento escrito Agora eu entendi o que tem na sua gaveta Apenas coisas vazias, igual você Você sabe que eu já vou dizer Só que você não viu que o hip hop é uma válvula de escape Se você tá vazia, eu vou te preencher Como assim? Eu tô entendendo Você fala que eu sou vazia, enquanto eu sou repleta E você acha que a atitude é massa? Eu tô vendo que você não é um poeta Sabe por quê? Meu parceiro Pra mim você foi um cara escrodo É que pra você ser um bom poeta Você tem que valorizar o corre dos outros É isso mesmo Agora é sério Mais sério do que todas as horas que eu falei que era sério Agora é seríssimo Papo reto Essa é a grande final Vocês são os jurados hoje, certo? Então, consciência no voto Parceira e parceiro Consciência Vamos pedir a votação Grita com vontade Pra um só Pra decidir Quem é o grande ou a grande Campeã Ou campeão Da Batalha da Leste Edição 545 Última da segunda temporada Certo? Aê, atenção Barulho pra um só e com vontade Por ordem de quem começou Barulho para quem gostou das imãs de Jorgin Diferentemente Barulho para quem gostou das imãs de Naya Aê, barulho e mão Barulho e mão Barulho e mão Pra quem gostou das imãs de Jorgin Pode abaixar Barulho e mão Pra quem gostou das imãs de Naya Mano, vamos contar Porque eu acho que vai dar uma pouca diferença Mão esquerda, direita Próteses e o cotoco Pra quem gostou das imãs de Jorgin Lira o Jorge aqui Certo? Uma mão só Vou contar 25 são É o número do Jorge Pode abaixar aí Agora a mão esquerda, direita Próteses e o cotoco Pra quem gostou das imãs de Naya Naya Certo? Vou contar agora Poucas mãos O grande campeão É Jorgin Mas muito barulho para a Naya